A Montanha do Vulcão de Townsville Vai, meu Deus, se eu dei você, eu dei você Vamos ao café até amanhã Bota aí um ovo Para um carregamento, eu digo, dois ovos é o mínimo necessário E eu só tenho um, mas eu preciso de dois ovos Eu preciso de dois Um, maldição Eu preciso comprar ovos, negamente Eu preciso tomar meu café, senhor Eu não posso ter um café até isso Eu esqueci a minha cadeira Maldição Agora vamos brincar por dentro Dos últimos acontecimentos mundiais Que esse jornal anuncia com essas palavras que ele escreveu As meninas superpoderosas Salvo no dia Estão Eu juro Que hoje é o dia que eu acuparei O plano de amólico e mal Que eu vou destruir as meninas Superpoderosas Mas primeiro eu pego lá pra você Porque eu sugiro comida que eu comi ontem Acabulou Eu acho que a nossa bola caiu pela sua janela Você pode devolvê-la Acabula Essas situações ficam para um grande abraço E aqui, 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 aqui E aqui, 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 aqui Onde são? Onde são? Onde são? Onde são? Onde são? Onde são? No dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte E agora vamos ver as últimas notícias Que esse jornal anuncia nos trancos nos mar Patáculo salva o dia E morrer a bola das superpoderosas Amor de salto E assim o dia foi salvo Graças a um macaco, no mundo Vocês você já fez dinheiro? Não sabe Seja com a empresa Ou você já fez dinheiro? Eu sabia que sim, não Não, ninguém, não salvou Não sei se ele já passou Amor de salto E aí Tchau